Fala galera do Arguilho BR, tudo bem com vocês? Espero que sim, e você Daniel, tudo certo? Tudo ótimo O Buda hoje quarentenou, então só está eu e o Daniel E o assunto do vídeo é uma dúvida que vocês tem tirado muito comigo no Whatsapp Que é qual a diferença dos conduítes pra se encaixar na mangueira Temos vários modelos, então bora lá Esse aqui então são os quatro modelos de conduítes que a gente tem cadastrado atualmente no nosso site Que é o conduítes plástico, o PVC, o silicone liso e o silicone flex E qual a diferença deles então? Esse aqui como o próprio nome já diz, ele é de plástico Então se cair o carvão nele, nele no PVC, é possível que ele vai queimar sim E vale lembrar que a gente tem várias cores de todos esses modelos No conduítes plástico tem transparente, tem preto, tem rosa, tem azul bebê e N cores aí E esse aqui é o modelo PVC Ele tem um custo um pouquinho mais alto que esse aqui Porque a qualidade dele também é um pouquinho maior E você consegue mesclar as cores tanto da parte interna dele como desse espiral externo Que aí dá pra você combinar com o seu setup que fica bem legal Esse aqui é o silicone liso Ele já acompanha essa molinha que é pra fazer com que não dobre a mangueira na hora que você encaixar no seu arguilho Então ele também tem várias cores e, vou ressaltar, ele já acompanha a molinha Esse aqui é o silicone modelo flex Então ele tem o espiral de silicone por fora e a interna dele também é de silicone Você também consegue combinar as cores porque ele tem a parte de fora de uma cor e a parte interna de outra cor Detalhes importantíssimos Esses dois aqui não são anti-chamas e esses dois aqui são anti-chamas Mas é claro, você não precisa ficar fazendo aqueles testes malucos De colocar o carvão em cima pra ver se realmente vai queimar ou não É só se eventualmente cair o seu carvão em cima do silicone Ele não vai ter esse problema de queimar Demorou? Antes de eu falar mais um pouquinho, deixa eu filmar aqui Porque tá fora essa quarentena, quase um pouquinho Vamos lá, galera Higienização O recomendado, cara, é que você troque o conduíte Principalmente o PVC e o plástico A no máximo a cada 15 dias, cara Por quê? Porque quando você fuma, o melaço da essência, querendo ou não A nicotina, ela vem no conduíte Então ela vai sujar toda a parte interna da mangueira Então mesmo você passando uma água Principalmente no silicone, desculpa, no plástico, no conduíte plástico Ele é corrugado Então ele vai ficar com água nesse corrugado E vai ficar a sujeira ali dentro Mesmo você passando água, às vezes não sai totalmente a sujeira dele Então o importante é você trocar sempre que você puder Depois se você quiser fazer um testezinho De um conduíte velho seu Corta um pedacinho dele e passa a faca Pra você ver a sujeira que vai estar dentro dele Então é sempre importante lavar muito bem E trocar, se possível, a cada 15 dias Os silicones, tanto o flex como o liso Que são os dois modelos que a gente já mostrou Esses daqui, eu adoro mostrar as coisas O Daniel depois vai me meter o fundo Que vai ficar bom pra editar Mas esses dois modelos aqui Ele tem uma vida útil, uma durabilidade maior Só que tem um porém O silicone conforme você usa muito Com vários sabores de essência Ele vai, entre aspas, impregnar Impregnar na mangueira Então ele vai ficar com aquele retrogosto O gosto vai ficar sempre presente de outras seções anteriores Por mais que você lave ele Talvez ele fique um pouquinho de gosto E como que você faz a higienização desses conduítes então Tanto o silicone como o PVC e o plástico Você pega a água e coloca a água corrente dentro dele E deixa ela sair pelo outro lado da mangueira Tem um pessoal que coloca limão também Vale lembrar que se você for colocar ela na água com limão Tira a sua piteira Porque a piteira é uma pintura anodizada Se você não tirar a piteira O limão vai danificar a pintura da piteira Então é muito importante você retirar a piteira Na hora de você fazer a higienização Se for só na água Na água corrente Só com detergente neutro Aí não tem problema a piteira Demorou? Acho que o vídeo de hoje é isso, né? Então vamos lá Deixa eu fumar mais Esse mix aqui ficou muito bom, velho O que você tá fumando aí? A Dahlia Cane Mint Com Arctic Lemon da Pimp Cara, ficou ó Sensacional Se você tá precisando trocar o seu conduíte Já que já passou da hora Então entra lá no nosso site www.arguilebr.com.br E usa o nosso cupom YouTube5 Que vai te ajudar com 5% de desconto nessa compra E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal E já deixar o like aqui nesse vídeo Que espero ter te ajudado E eu queria desejar pra vocês Não quero desejar nada Que eu já fiz cagado aqui Não sei nem que eu não Um grande abraço E até o próximo vídeo